Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje eu vou estar fazendo algo muito especial, como vocês já podem ver no título do vídeo. O título do vídeo, né, tá aí dizendo já tudo. Eu vou fazer a doação de um periquito australiano meu para a minha amiga. Tá vendo aquela fêmea ali? Ela tem uma irmã que é idêntica a ela. A mutação é a mesma e eu resolvi fazer isso daí. Eu vou dar a irmã dela, já que é da mesma mutação. E também porque eu tenho muitos periquitos australianos, eu vou dar para a minha amiga. Ela também tem uma criação de periquitos australianos. E eu vou estar mostrando aqui a fêmea que eu vou dar para ela. Mostrar logo aqui todos os periquitos que estão no viveiro e tudo mais. Gente, isso daqui é água. A água impulsou aqui, ó. Aí eu vou estar... Como eu ia dizer, a água impulsou aqui porque choveu, aí eu vou estar tirando. Vou mostrar a fêmea agora para vocês. Fêmea é essa daqui, muito bonita. Ela, como vocês podem ver, é a mesma mutação da outra. E também não tem por que eu ficar com ela, já que é a mesma mutação e tudo mais. E eu estou com vários periquitos australianos. Minha amiga cuida bem. Ela é praticamente minha vizinha. E é isso. Como vocês podem ver, ela não sei se vai dar para ver. Porque ela não quer ficar no puleiro. Mas ela tem um monte de pena violeta. Ela tem um monte de pena violeta. Olha. Aqui em cima também, porque não vai dar para ver pela câmera. Mas ela tem bastante. Ela é muito bonita. E essa daqui vai ser a primeira fêmea. O primeiro periquito australiano meu, no geral, que eu vou estar dando para alguém. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. E é isso. E aí, Raika. Toma aqui para você o seu novo periquito australiano. Aqui, olha, gente. Eu vou chorar, não tira. Chorar não. Eu não sou dentro. Ô, Senhor Jesus Cristo. Eu estou aqui, mas Raika, ela vai cuidar muito bem dessa fêmea aqui. Nasceu aqui na minha criança. A filha dela agora. Eu vou colocar junto com eles. Eu vou mostrar também os periquitos australianos dela. Aqui, olha, gente. Ela já está com a nova proprietária. Aqui os periquitos de Raika. Tem esse azul aqui. Azul cobalto, eu acho. Espera aí, cara. Aqui. Tem esse. Essa fêmea. Tem esse daqui. Olha lá. Aqui essa fêmea de novo. Deixa eu ver. Ah, tem essa outra que está no canto, ó. É um viveiro bem grande, como vocês podem ver, ó. É enorme. E é isso. O vídeo foi esse. Se vocês gostaram, vocês deixem um like. Se inscreva aqui embaixo no canal. Siga também Raika no Instagram dela. Caso vocês tiverem olhar, vai estar passando aqui na tela. E foi esse o vídeo. Até o próximo e tchau.